Olá, salve, salve! Que a graça e a paz de Cristo reirem em vossos corações. Neste momento estaremos fazendo mais uma reflexão, parte de Deus para a sua vida, para as nossas vidas, para os nossos corações. Estaremos meditando hoje em mais um livro de profecia, estaremos meditando hoje no profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 7. Mas antes de ler, gostaria de pedir você aí para fazer parte dessa plataforma, caso você ainda não for inscrito, se inscreva e sentir desejo no coração de ativar o sininho. Ative, assim você estará acompanhando todas as novidades que foram postadas neste canal. E não esqueça também de deixar o seu like aí, se você achar por bem, sentir no coração, assim será divulgado e estará me ajudando a divulgar esse trabalho para mais pessoas. Ok, vamos ao que interessa. Ezequiel, capítulo 33, versículo 7, diz assim A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por Atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Queria dizer, está um versículo muito lindo, muito forte, que quando Deus aqui, usando o profeta Ezequiel, este grande Atalaia do Senhor, e já por se falar nessa expressão, nessa palavra Atalaia, significa mensageiro. Deus estava dizendo aqui que ele realmente o constituiu. Deus tinha constituído não só o profeta Ezequiel para ser o seu Atalaia, o seu mensageiro, né? Aquele que levaria a mensagem ao povo de Israel, à nação de Israel. Mas ele chamou diversos outros profetas, como Isaías, Jeremias, os profetas menores, como Amós, Jonas, enfim. Uma série desses grandes homens de Deus, que tiveram assim o privilégio, a oportunidade de falar, de pronunciar, de divulgar, de ajudar as pessoas a andarem no caminho verdadeiro, no caminho correto de Deus, a guardar os mandamentos do Senhor. Então, esses profetas foram chamados para isso, constituídos por Atalaia justamente para ajudar as pessoas a permanecerem firmes e firmadas no caminho do Senhor. Por isso que aqui, realmente, nós lemos este versículo, para que as pessoas pudessem serem avisadas daquilo que Deus gostaria que elas fizessem, gostaria de que elas permanecessem no Senhor, para que elas não viessem a permanecer nas vossas iniquidades e nos seus pecados. Porque muitas pessoas que já tinham conhecido a Deus, já tinham feito uma aliança com o Senhor. A nação de Israel é um povo, sempre foi um povo amado e abençoado por Deus. Mas devido às consequências da vida, muitas pessoas estavam adorando a Baal, adorando as tarotas, adorando diversos outros ídolos, virando as costas para Deus. E ele realmente levantou o seu povo, levantou os seus profetas, para falar, para anunciar de que Deus não estava satisfeito com aquela situação em que eles estavam vivendo e era necessário que eles voltassem para o Senhor. E isso se aplica a nós outros, hoje. Hoje somos os verdadeiros atalais do Senhor, somos os verdadeiros profetas do Senhor. O porta-voz de Deus para também falar para as pessoas. Talvez você que esteja me ouvindo aí, talvez você esteja um pouco fraco na fé, um pouco distante do Senhor, porque pecados todos nós cometemos. Mas a diferença daquele cristão que comete pecado para aquele que ainda não fez uma aliança com o Senhor, é porque nós temos o Espírito Santo de Deus, somos o santuário do Senhor, morada de Deus. E isso quando nós cometemos algum erro, automaticamente o Espírito Santo nos acusa e nos impulsiona a voltar para o Senhor, confessar os nossos pecados para Deus, para que possamos retornar ao Senhor com o coração transformado e purificado. E naquela época a nação de Israel precisava diretamente da palavra de Deus anunciar aquelas pessoas para que eles pudessem voltar para o Senhor. Por isso ele diz aqui no final da parte B, Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes darás aviso da minha parte. Hoje eu estou fazendo isso, estou avisando da parte de Deus sobre os maus caminhos em que as pessoas estão levando, sobre o desvio de conduta em que as pessoas estão levando. E nós sabemos que um dia há de cada um de nós prestarmos conta ao Senhor. E quando Deus realmente trará juízo sobre a terra, é necessário que aqueles que estiverem no Senhor, eles vão serem chamados para a direita. Vindo de bendito, meu Pai, que possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do tempo. Ou seja, antes do mundo ser criado, Deus já tinha providenciado um cordeiro para ser imolado, para ser sacrificado e morto pelos nossos pecados. Porque no tempo de Moisés, quando alguém pecasse, era necessário que um cordeirinho fosse morto. Alguém colocasse a mão ali, o pecador colocasse a mão na cabeça do cordeiro e simbolicamente os pecados daquela pessoa passaria para o cordeiro e ele seria morto. Mas agora, no tempo da graça, Cristo morreu pelos nossos pecados, levando realmente todas as nossas dores, todos os nossos pecados, levou sobre si, para que um dia pudéssemos ter a oportunidade e o privilégio de sermos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. O grande e precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro imaculado, ele não teve mancha nem pecado, mas morreu por nossos pecados, para que através da sua morte na cruz pudéssemos ter a oportunidade de ser um dia salvo e tenhamos uma morada aí nos céus. Faça isso se você ainda não fez. Permaneça firme no Senhor. Se você já fez e continua um pouco desviado, afastado dos caminhos do Senhor, sabe de uma coisa? Deus te ama e Ele jamais deixará de te amar. Se Ele morreu por sua causa, Ele realmente vai deixar que nenhum filho...